Música Congo, pura emoção Festa na selva Com amor no coração Aventura, imaginação E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo Aqui quem fala é o Jonatas E hoje estou acompanhado do meu amigo Daniel E nós iremos fazer uma experiência incrível hoje Nós iremos à pizzaria Congo Vamos degustar as maravilhosas pizzas Que são servidas aqui E também assistir um show especial De Páscoa, que está acontecendo lá Então acompanhe esse vídeo até o final Para você pegar todas essas dicas Porque além disso, vou mostrar para vocês Como conseguir comprar o seu ingresso Aqui na Congo Pizzaria Com descontos, utilizando o nosso cupom aqui no canal Beleza? Então acompanhe esse vídeo até o final O coração Aventura e imaginação Mike o gorila na selva nasceu Desde pequeno Ari o acolheu E assim o destino Lhes reservou Amigos fiéis A selva os tornou Congo Congo Com amor no coração Na floresta tudo é diversão Congo Pura emoção Festa na selva Com amor no coração A pizzaria Congo localizada no bairro Caniel em Gramado Próximo à divisa com canela Não é apenas um estabelecimento gastronômico Esta pizzaria temática Transporta seus visitantes Para uma selva africana Refleta de magia Oferecendo uma experiência única Que vai além do sabor das suas pizzas Com uma variedade de sabores Que promete satisfazer todos os paladares A Congo se destaca como um destino imperdível Para quem busca uma refeição inesquecível Em meio às belezas de Gramado E agora neste fim de semana Eles estão com um especial de Páscoa A Congo preparou algo ainda mais especial Para quem busca uma experiência gastronômica Diferenciada em Gramado Esta é uma oportunidade imperdível Para vivenciar a magia de Páscoa Aqui em Gramado Em um lugar onde cada momento Se transforma em uma lembrança preciosa E esta apresentação de Páscoa Vai até o dia 31 de março de 2024 Eu já falei para vocês dois Ou se acalmem Ou sem chocolate nesta Páscoa Tá bom, Akin Nós vamos se comportar Mal é Eu sou Akin O guerreiro da Selva Congo E hoje Eu e os meus amigos Estamos aqui em uma importantíssima missão Estamos procurando o Gorila Mike Que está em busca da maior cenoura Para dar de presente ao coelho da Páscoa Na grande festa da Rainha Aquila E vocês, meus amiguinhos Estão preparados para nos ajudar Nesta grande missão? Esperamos vocês! Sem medo todos Venham para brincar Um lindo sonho aqui Vamos comemorar Muita cor Dançando pelo ar Não tem emoção Bom pessoal, o Rodiz aqui da Congo Tem mais de 100 tipos de pizzas Então você tem muita variedade E tem uma opção muito bacana Aqui para quem é vegano Então se você é vegano Ou tem intolerância à colas Ou à glúten Você pode informar aqui para os garçons Que eles fazem pizzas específicas Para vocês Nossa, bom demais A melhor parte Bom pessoal, e agora vai a dica de ouro para vocês fazer a reserva aqui no Congo Pizzaria E sobre a compra do ingresso Você pode fazer com ou sem reserva E em qualquer época do ano Pois eles fazem o show diariamente Você pode acessar o site oficial deles Que é vendas.comgramado.com.br Ou aponte a câmera do seu celular No QR Code que aparece aqui ao lado E você será direcionado para o site E lá vai a dica Fazendo a compra por este site Além de você pagar mais em conta Pode utilizar o cupom aqui do nosso canal O Viajante E garantir 5% de desconto Na compra aqui dos seus ingressos Todas essas informações que vou deixar aqui na descrição deste vídeo Eu estava aqui pensando E se nessa Páscoa A gente trocasse o chocolate Por pizzas maravilhosas da Selva Congo Finalmente você teve uma boa ideia, Kito Porque aqui na Selva Congo A nossa Páscoa é celebrada Com muita dança, música E claro, a pizza mais deliciosa Então para de sonhar acordado com o coelhinho da Páscoa E vamos avisar para toda a galera Que a festa de sabores vai acontecer A Congo reserva ainda mais magia Com seus shows diários Que se tornaram um dos destaques da experiência no local Cada dia da semana um show diferente Que você pode conferir a programação No site que apresentei anteriormente E este fim de semana Contudo a Congo se veste De novas cores e sabores Para celebrar a Páscoa com uma temática especial Proporcionando uma noite inesquecível Em meio a selva Onde a arte e a culinária se encontram Para encantar todos os presentes Oi Ararinha Oi Ararão Aqui na selva Amigos a cantar Um tempo, um sonho Vamos alcançar Nos céus agora A luz irá brilhar Um horizonte Iremos desbravar É luz, é brilho E canção Tempo de comunhão Sem medo Sem medo todos Venham pra brincar Um lindo sonho aqui Vamos comemorar Muita cor Dançando pelo ar Muita emoção e amor Se espalham pelo ar Voar, voar Pra te encantar Tempo de colorir E vem se divertir Essa canção Vem pra te abraçar Pois agora Ali eu vi Araras vão surgir Dos céus Agora a luz Já vai brilhar Um lindo sonho Aqui vamos Comemorar Voar, voar Pra te encantar Tempo de colorir Outro diferencial Na fissaria Congo É a Casa da Árvore O Espaço Kids Com monitoria gratuita Incluída na experiência Se você viaja com filhos É uma ótima opção Também de diversão Para as crianças Vai brilhar Um lindo sonho Aqui vamos Comemorar E? Pro inglês daqui É uma delícia Pode ser? O senhor não vai se arrepender Vai gostar Muito obrigado De nada Obre as pizzas Sensacional Gostei Aprovado Gostou Daniel? Gostei Aprovado Aprendimento Domingo Muito bom É isso aí pessoal Então vamos ficando por aqui Obrigado pela sua audiência Até mais Tchau, tchau Congo Pura emoção Festa na selva Com amor no coração Aventura e imaginação Congo Pai que o gorila Na selva nasceu Desde pequeno O ario acolheu E assim o destino Lhes reservou Amigos fiéis A selva os tornou Congo Pura emoção Festa na selva Com amor no coração Aventura e imaginação Pai que o gorila Na selva nasceu Desde pequeno O ario acolheu E assim o destino Lhes reservou Amigos fiéis A selva os tornou Congo 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 Com amor no coração Na floresta Tudo é diversão Congo Pura emoção Festa na selva Com amor no coração Na floresta Na floresta Tudo é diversão Pongo 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 Pongo